Música Queridos internautas, eu saludo-lhes a todos, lhes desejando a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Desejando que todos tenham um bom dia e que as bênçãos dos céus estejam sobre sua vida, sobre seu lar, sobre sua família, estudos e trabalhos. Nesta oportunidade, iremos meditar a respeito da data tão linda em que estamos aproximando o Dia das Mães. Nossas Mães queridas, espirituais, Santa Avô Rosa e Virgem Maria Santíssima. Que tudo tem feito e que tudo irá fazer para que os filhos de Deus tenham dias felizes, dia de paz, dia de amor e que tenham sempre as bênçãos de Deus. E também, oportunidade em que louvaremos, agradeceremos, nossas mães terrenas, que cumprem na terra um ministério muito lindo para Deus, em formar filhos para um dia habitar no Reino dos Céus. Queridos filhos, amem suas mães. Nossas mães, o maior tesouro que Deus nos concedeu, de ter uma rainha que cuida, protege o lar com muito amor, com muito carinho e que tudo tem feito para que você, senhor ou a senhora, filho, sempre possa ter dias felizes, dias de conforto, dias de alegria. Agradeça a tudo que sua mãe faz por ti. Quantas noites em claro, sem dormir, zelando por sua saúde, zelando por seu sono, para que no novo dia que amanhecerá, a sua jornada seja feliz e possa sim trabalhar, estudar e seguir a sua vida. Então, qual presente é que sua mãe merece de sua pessoa nesse dia das mães? O seu amor, o seu carinho, a sua atenção, são presentes que não se compra, mas que se conquista. O amor, a confiança, olhar nos olhos de sua mãe e dizer, mãe, eu te amo, vale mais do que qualquer presente que se possa dar. Olhar nos olhos de tua mãe e dizer, mãe, eu te agradeço pelos conselhos, agradeço pelos avisos que sempre tem dado em minha vida, é o melhor presente que sua mãe espera e que Deus, o nosso Pai, muito se alegrará. E assim, que a Santa Rosa e o Santo Irmão Aldo possam abençoar a sua vida, mães de nossas vidas. Assim, aos filhos também, que a Santa Rosa e o Santo Irmão Aldo lhes concedam muita sabedoria para honrar, alegrar as suas mães, que tanto amam cada um de vós. Amém. A Anto Irmão Aldo A Antô Irmão Aldo A Anto Irmão Aldo